Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada do Exame de Qualificação Técnica para Ajudante e Despaixante Aduaneiro realizado em 2012. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Lembrando que essa prova foi realizada, organizada pela ESAF e contou com 100 questões. Prova mais longa de Qualificação Técnica de Ajudante e Despaixante Aduaneiro até agora. Sendo que dessas 100 questões, 70 eram de conhecimentos específicos. Portanto, amigos e amigas, vocês têm aí 70 questões para ajudar na sua preparação. Interessante as provas passadas, é uma estratégia muito interessante estudar por questões mais antigas. Questão sobre os critérios de qualificação de mercadorias, assinarem a opção incorreta. Portanto, amigos e amigas, é uma questão do tipo negativa. O examinador quer a opção falsa. Cuidado com isso, hein? Vamos lá. Mercadorias totalmente obtidas são aquelas obtidas em seu estado natural, mesmo que tenham sofrido processamento mínimo. Para esse tipo de questão, qualificação de mercadorias, regras de origem, eu recomendo para vocês, amigos e amigas, o Manual ABC das Regras de Origem. Você pode baixar lá na internet facilmente, elaborado pelo Ministério da Economia. Muito instrutivo, principalmente para quem está trabalhando com o concurso. O item 7, a pergunta 7, fala. O que são mercadorias totalmente obtidas? São bens originários por excelência que, como o termo diz, foram totalmente obtidos no território dos países membros do acordo. Em geral, são produtos da natureza e a sua definição se dá por meio de uma enumeração. Entre eles se encontram os produtos agropecuários, produtos de caça ou captura, minerais e metais extraídos do território dos países membros, produtos de pesca, etc. Podem contar com escassos processos de produção. Ou seja, coisas mínimas. Você extrai da natureza, faz uma pequena embalagem ou coloca dentro de uma caixa para transportar. Esse tipo de processamento mínimo não interfere na circunstância de ser totalmente obtida. Portanto, mercadorias totalmente obtidas são aquelas obtidas de seu estado natural, mesmo que tenham sofrido processamento mínimo. Está correta a letra A. A letra B diz, trigo colhido na Argentina é um exemplo de mercadoria totalmente obtida na Argentina? Pelo que nós vimos aí, no manual, está correta essa certiva. A letra B é perfeita, não pode ser o nosso gabarito. Da mesma forma, a letra E, o minério de cobre estraído no Chile, é um exemplo de mercadoria totalmente obtida no Chile. Correto? Com isso, ficamos entre a letra C e a letra D. Vejamos aqui. Mercadorias inteiramente produzidas são aquelas processadas exclusivamente a partir de mercadorias totalmente obtidas. Então, vejamos aqui o que diz o manual. O que são mercadorias integralmente elaboradas ou totalmente produzidas? São mercadorias que se elaboram única e exclusivamente a partir de produtos totalmente obtidos. Legal. Os produtos totalmente produzidos ou integralmente elaborados resultam de um ou vários processos produtivos de complexidade variável que cumprem com a condição de não utilizar nenhum insumo não originário. Ou seja, amigos e amigas, você extrai, por exemplo, na Argentina um determinado insumo, faz um processamento mais elaborado que caracteriza uma industrialização e você vai ter uma mercadoria totalmente produzida na Argentina. Beleza? Então, mercadorias inteiramente produzidas são aquelas processadas exclusivamente a partir de mercadorias totalmente obtidas. Mercadorias totalmente obtidas são aquelas obtidas no seu estado natural. Beleza, está correto. A letra C. O gabarito, portanto, é a letra D. Tem um errinho, uma pegadinha cruel aqui. A farinha de trigo produzida a partir do trigo colhido na Argentina é um exemplo de mercadoria totalmente obtida na Argentina. Quem lê muito rápido acha que está certo e não se dá conta da pegadinha maldosa. Qual que é a pegadinha maldosa? É um exemplo de mercadoria totalmente produzida na Argentina. Então, farinha de trigo produzida a partir do trigo colhido na Argentina é totalmente produzida, porque fazer farinha de trigo é uma industrialização. E o trigo é colhido na Argentina, uma mercadoria totalmente obtida na Argentina. A farinha não é totalmente obtida, ela é produzida. Você não planta farinha e colhe farinha, não existe isso, entendeu? Essa foi a pegadinha maldosa do examinador. Muita gente caiu nessa pegadinha, beleza? 47 letra D de dado no nosso gabarito. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, amigos e amigas, e até o nosso próximo vídeo. Valeu!